Tô aqui. Começou? Então vamos embora, meu povo. Agora no ar aqui, Cast FC ao vivo pra vocês hoje. Muito obrigado aí por você que tá chegando, você que tá acompanhando. Divulga esse link aí da live com a galera toda aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Então, estamos começando aqui o primeiro programa de entrevistas de 2023, já no ano novo, um ano que promete muito pra todos nós. Se você tá acompanhando e ainda não é inscrito, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho pra receber todas as notificações, se inscreve aí no Cast FC, acompanha também o canal de cortes que tá muito legal, tá com um crescimento muito bacana, muita gente assistindo. Então, seja aqui parte da família Cast FC, você vai ser muito bem-vindo. A primeira entrevista de 2023 é com um cara aqui que eu já conheço faz muito tempo, cara super gente boa, super parceiro, super competente, Dado Cavalcante, técnico do Náutico. Obrigado por ter vindo nessa semana derradeira aí de estreia na temporada 2023, né? Chegando nos últimos ajustes já pra começar o ano pra valer, Dado. Boa noite. Boa noite, velho, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Privilégio meu, né? Tá iniciando o ano aí como o primeiro convidado do programa, então espero que todos curtam aí a nossa conversa, nosso bate-papo. Realmente uma semana bem atribulada, uma semana de ajustes finais pra um início de uma temporada que será muito dura, muito difícil, mas eu visualizo, né? Com boas perspectivas, com uma possibilidade boa de a gente conquistar os objetivos traçados durante essa pré-temporada. Bom, é... tem muito papo aqui pra gente rolar, mas quando o Dado chegou me veio logo uma lembrança na cabeça pra mostrar quanto tempo já faz, né? Que a gente se conhece. Meu amigo, eu tava narrando um jogo pro Premiere, ou era pro Sport TV, um clássico potiguar. Acho que foi um ano antes da Copa, 2013, 2000 e... Acho que foi que o jogo tava sendo até naquele estádio ali, é... Era em... Acho que foi em Ceará-Mirim o jogo. Ceará-Mirim, exatamente. Ou foi em Goianinha? Goianinha, eu acho. Foi em Goianinha. Que é antes de Natal. Isso. Goianinha, Goianinha, perfeito. Goianinha. Tava lá no estádio e eu chamando, pô, sou pernambucano, pô. O América aqui a gente carinhosamente chama de Mequinha. E aí eu fui pra Natal, né? E obviamente por falha minha, não estudei bem ali como é que o pessoal gosta de ser chamado e comecei na transmissão América e ABC, um clássico. E lá vai o América, vai o Mequinha. O América de Natal, que na verdade é Mecão, é Dragão, mas não é Mequinha. Aí o Dado ligou pra mim. Eu olhei e disse, pô, o Dado tá me ligando aqui. Deve ser alguma coisa no meio do jogo, né? Rodrigo, não chama o América de Mequinha aí não, que o pessoal fica bravo. É Mecão, é um aumentativo, né? Não vai diminuir o América, não. O pessoal casqueta com essas coisas e eu não podia deixar batido, né? Visualizando aquilo, eu falei, cara, eu acho que não vai ser legal. Acho que ele vai sofrer um pouquinho depois. Então vou avisar logo pra não ter problema aí. E mandei lá. Foi bom demais aí. Pô, Dado, obrigado, obrigado. Aí eu já mudei o discurso todo da narração, né? Comecei a ser até mais tendencioso pro América de Natal. Bora, Mecão! Vamos, Mecão! Exato. Foi uma história que rolou assim, bacana. E nunca vai sair da minha memória isso aí, pô. Muito legal, né? Muito bacana. Dado, vamos lá falar então desse começo, né, do Náutico. O ano passado você pegou um time praticamente rebaixado, né? Era muito difícil, não apenas pela situação de tabela, mas pelo que você encontrou dentro do clube, né? Você chega pra tentar uma mudança e aí se depara com toda aquela situação. Uma situação difícil, que no final você chegou a falar até que um grupo era um grupo até certo ponto mimado pelo... Essa expressão ela... Essa expressão pegou, né? Na entrevista final. Mas eu não nego o que foi dito, né? Eu apenas faço a contextualização do que aconteceu. A minha chegada no clube, eu procurei o máximo de informações possível, é natural. Nas minhas idas, nos clubes que eu frequento, eu vou procurar o máximo possível de informações e procuro variar as informações, né? Eu busco informações dentro da comissão técnica, eu busco informações no meio externo, eu busco informações com os gestores, os dirigentes, os diretores, busco as informações individuais com os jogadores que eu não conheço, então eu ligo pra treinadores que foram comandantes dos jogadores que eu não conheço, né? Muitos eu já joguei contra, então não precisa tanto. E aí nas comunicações, nas informações, eu fui alimentando muito, fui muito alimentado pela ideia de que era um grupo que tinha apanhado muito durante todo o ano, né? Um grupo apanhou demais, esse grupo só apanhou, então é momento agora de agregar, e eu já citei isso em várias entrevistas, que talvez eu tenha sido brifado de uma forma equivocada, porque realmente era um grupo que estava sendo massacrado pelo meio externo. Era um time que naquele momento recebia críticas da imprensa, recebia críticas da torcida, o ônibus estacionava na Rosa e Silva, era ovo, era isso, os jogadores entravam pra fazer aquecimento, eram vaiados, o hino nacional, eu até brincava que no aquecimento tocava uma música, o DJ tocava uma música lá, ia a música tocando, o pessoal aquecendo, só que na hora que vai entrar em campo a música para e vem o hino, na hora do hino, aí começa aquela pressão entre os jogadores, até brincar, pô, não dá pra deixar a música tocando não, que é até melhor. E isso realmente aconteceu, eu visualizei e senti isso na pele. Mas eu entendi que depois, né, depois de fazer a minha avaliação, eu entendi que o grupo, na verdade, o elenco de jogadores, ele foi sendo mimado durante os períodos, pois nos momentos de crise não deram a oportunidade ao elenco de jogadores de sair da crise por forças internas. Vem estadual, momento delicado, vai, vem, aí tem um momento de oscilação, vai se perder o campeonato, vamos perder o campeonato pernambucano, o que é que a direção achou por bem em fazer? Eu até brinquei na coletiva, eu falei sobre essa expressão, vai, aperta o reset, aperta o botão de reset, recomeça, tira a comissão técnica, vem uma outra comissão técnica e começa do zero. As críticas diminuem, é um recomeço, é uma nova era, é um novo momento, vem um novo comandante, uma nova comissão técnica e vai, 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 vai. Outro momento de crise, outro momento de problemas internos, o que é que a direção prefere fazer? Reset. Troca a comissão técnica, vem uma outra comissão técnica e pela terceira vez, e eu fui o quinto treinador, eu fui na quarta mudança e em momento algum houve, por exemplo, uma mobilização interna para que vamos sair dessa situação. As lideranças naquela oportunidade, elas não foram testadas. As cobranças internas, elas não aconteceram e os jogadores, indiretamente, eles foram se acostumando aqui. Ah, fica tranquilo aqui, no momento da dificuldade vai sobrar para alguém, mas não vai ser para mim. Ah, no momento da dificuldade vai sobrar para alguém, não vai ser para mim. Então, tirou-se pouco das responsabilidades dos atletas e, indiretamente, aconteceu essa condição do mimo, né, do milíndre, do, ah, calma, não vamos deixar, deixa as coisas acontecerem, muda aqui, ah, e faltou. Sem cobrar. Isso, faltou um ambiente de cobrança, faltou um ambiente de chegar lá no vestiário e rasgar, ah, vamos embora, que é, não vamos mudar aqui não, vocês têm que dar a volta por cima aqui, são vocês que, que, que vamos dividir responsabilidades, pelo menos, né, pois são os atletas internamente que, que são capazes de reverter um quadro, mas se acostumou, né, durante um ano inteiro a fazer outro tipo de mudanças e não mudança de comportamento. E a, a, a forma foi muito passiva, né, eu até comentei também em outras entrevistas que, quando eu cheguei, eu chego, desculpa a expressão, mas eu chego cheio de tesão para vir trabalhar, vamos trabalhar, vamos chegar, vamos bater, vamos fazer, e aí, às vezes, eu fui freado, é, por essa, por esse brief de ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela. O elenco do Náutico era um elenco muito numeroso, eu tenho 35 a 36 jogadores, e eu falei isso, é uma meia culpa que eu faço. Mas, assim, demora um tempo para você perceber que aquilo que eles te disseram não é bem assim, né? Demora. Acabou o ano quando eu percebi. Exatamente. Quando eu percebi, já era, já, já tínhamos sido rebaixados. E, e, e eu podia, e eu queria chegar, e eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, tira oito daqui, oito do grupo, vamos trabalhar com um grupo menor, eu fatalmente cometeria algumas injustiças. Talvez eu tiraria alguns atletas que não tem nada a ver com o pedaço, mas, mas faz parte também, e, e já chegar dando um recado, e, e a minha, minha ideia era justamente essa, diminuir o número do elenco, para fazer, criar, quem sabe, criar uma unidade mais forte, mas nós continuamos com um grupo muito numeroso, eu tentei agregar todos, mas é normal também que num grupo tão numeroso assim, alguns jogadores se sintam parte excluída do processo, acabam não jogando tanto, e aí muita gente acaba criando um grupo disperso, acabam criando subgrupos, e esse processo inteiro, ele foi se, foi se, foi se, foi caminhando, a gente, foi uma caminhada ao precipício, né? Então, no final eu fiz essa avaliação, o que eu citei nas entrevistas coletivas, eu já tinha falado para, para a nossa direção, e esse foi o meu entendimento, e, e o recomeço, eu falei que a gente precisa fazer tudo ao contrário, é, estabelecer primeiro os processos que o clube não tinha, ter um pouco mais de firmeza, rédeas curtas em relação a, a tratamento de, de, de individualidades, né? É, as lideranças precisavam ser atuantes, mas não podem ser protetoras, como aconteceu durante todo ano, e, e, e é isso que a gente tentou, né? Direcionar muito o nosso trabalho antes da pré-temporada, é alinhar essas ideias, né? Criar essa, esse ambiente de disciplina, um ambiente de cobrança, que não seja um ambiente de caxias, né? Aquela coisa de ficar jogando regra por jogar, mas um ambiente de disciplina, porque onde não tem disciplina, onde não tem cobrança, eu usei essa expressão, um ambiente sem cobrança é fadado ao insucesso, é fadado ao fracasso, se não tem cobrança, se não tem disciplina, não, as coisas não conseguem agir, não conseguem dar resposta, então, essa é uma preocupação que foi trazida do ano passado, passada pelo processo de, de restauração de elenco, e a gente tem batido muito nessa tecla, né, durante a pré-temporada inteira, pra fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente repleto de dedicação, a gente sabe que muitas limitações existem, nós temos um grupo bem menos técnico do que era no passado. Sim, naturalmente, porque caiu de limitação, né? Lógico, perde receita, perde dinheiro, então não tem a mínima condição de fazer um discurso aqui aleatório e falar bobagens pro nosso torcedor, porque ninguém vai ser enganado, o nosso time é realmente, é um time que tem algumas limitações, mas é um time, é um grupo de operários, né, de jogadores que estão buscando muito um cenário melhor pra eles e pro clube, e que durante a pré-temporada se viu muito, né, essa perspectiva de modificação de jogadores que vão dar vida, vão dar o sangue pra que a gente consiga os objetivos do ano. É, e assim, né, é um grupo praticamente todo novo, né, e você identificou isso no ano passado, líderes do grupo que, como você disse, faziam essa liderança que não era tão efetiva em relação à cobrança, em relação ao restante dos jogadores, e você ficou, pelo que me parece, com dois líderes desse grupo, né, o Souza e o Vitor Ferraz, eles permaneceram no elenco. Naturalmente, você conversou com eles, e como é que foi esse papo pra permanência deles, pra essa mudança de chave na cabeça deles pra este ano? Bom, antes da saída de férias, eu já tive uma conversa com esses atletas, né, individualmente, cada um deles, são dois perfis completamente diferentes. O Souza, ele possui uma liderança muito mais técnica, ele não é um cara expressivo, ele não é um cara de falar nos vestiários, ele não é um cara de exercer uma função de capitão, lógico que ele tem uma visibilidade maior, ele tem uma carreira diferente de outros jogadores que estão lá dentro. E eu sabia que a nossa dificuldade maior, né, orçamentária, seria de trazer jogadores que tenham a capacidade de resolver partidas, né, eu costumo dizer que os jogadores diferentes são aqueles que resolvem partidas, são aqueles que transformam o esporte coletivo em esporte individual, às vezes por um drible, às vezes por uma finalização, às vezes por uma bola parada, às vezes, mas são os caras que são capazes de resolver uma partida. E o Souza é esse cara, o Souza tecnicamente é um cara que com o passe pode deixar o companheiro na cara do gol, numa bola parada ele pode colocar a bola na cabeça de alguém pra fazer o gol, ou diretamente ele pode ser o responsável por fazer a bola entrar no gol adversário. Nos pênaltis o Souza tem uma capacidade enorme de converter as penalidades, então são pessoas, são jogadores que são difíceis de encontrar no mercado. E eu sabia dessa dificuldade, tive uma conversa muito franca com o Souza, falando que a expectativa que foi criada nele não foi alcançada no ano 2022, mas eu apostava muito na permanência dele pra que ele buscasse o protagonismo que ele não conseguiu. A resposta que veio de lá foi surpreendente e pra mim foi fantástica. Ele falou, professor, eu só preciso de uma pré-temporada. Eu falei, então eu vou te dar a pré-temporada. Nós vamos estar juntos aqui no ano que vem, vamos fazer uma pré-temporada bem feita pra que a gente tenha um ano de sucesso. Ele teve um problemazinho na vinda pra cá, alguns desacordos em relação à permanência. Foi um dos caras que, e é bom deixar isso muito claro pro nosso torcedor, foi um dos caras que reduziu o salário pra ficar. Então ele entendeu o problema do clube, entendeu que poderia dar mais pro clube e resolveu reduzir os salários pra permanecer no clube na próxima temporada, no início da temporada. E chegou um pouco depois, sofreu muito mais que os outros, porque o Souza veio de um ambiente pouco competitivo, chegou aqui, não teve tempo de preparação, uma, duas semanas de treinamento e já tava na arena tentando resolver. Então atropelou-se muito o processo. E a gente tá tentando dar a ele pelo menos 25 dias de treinamento pra que ele tenha a condição de jogar efetivamente. Dessas 25, estamos transformando quase em 40 sessões de treino pra dar o suporte necessário. E ele tá lá, tá seguindo a risca. Ele passou o Natal dentro da concentração. Ele não foi em casa, não tava com a família, ficou Natal dentro da concentração do Náutico. Só agora, depois de ter alcançado um objetivo traçado pela fisiologia em termos de percentual de gordura, é que ele foi em casa, que ele trouxe a família e passou o Réveillon agora com os familiares. Mas aí a gente tava full time dentro do alojamento. Então, a minha expectativa é que o Souza nos ajude muito durante o ano. O Vitor Ferraz, já um pouquinho diferente. O Vitor já tinha tido uma pré-temporada no Botafogo, antes de chegar no Náutico. Ele chegou bem, teve uma rodagem boa, teve várias atuações boas. E o Vitor, na verdade, foi uma conversa falando um pouquinho sobre quais foram os nossos fracassos durante o ano. Eu falei por ele muito sobre as condições de liderança, existiam várias pessoas que acabavam no processo natural, cada uma pensava de forma diferente. E pensou-se pouco no clube, pensou-se pouco no conjunto. E falei pra ele da importância da liderança, do líder, do cara que precisa estar com os objetivos coletivos na frente dos individuais. E ele me perguntou se eu ia ficar. Eu falei pra ele que eu quero ficar. Eu não sei se eu vou ficar, mas eu quero ficar. E eu quero que você fique. Caso eu fique, eu quero que você fique. Mas eu preciso de algumas intervenções um pouco diferentes das que foram agora. Falei um pouco da cobrança, da forma de tratar com os mais jovens. E ele sempre teve uma voz ativa. O Vitor, dentro dele, ele é um líder. Mas a forma de exercer a liderança em 2022, ela ficou um pouco amoitada, um pouco... Talvez por terem muitos líderes, né? Acho que o Jean Carlos era um líder. Eram diferentes. Eram situações diferentes. E acaba se dividindo um pouco. E essa conversa também foi boa. É um dos caras que também, na renegociação, diminuiu os salários pra permanecer. E uma das coisas que o Vitor falou foi o seguinte. Eu não gostaria de sair do clube que me revelou pro cenário nacional. Eu não gostaria de sair daqui com um descenso. Eu queria ter a oportunidade de finalizar o ano num momento de vitórias, de triunfos, de conquistas. Eu tô finalizando o ano em baixa. Porque eu não ganhei nada pelo clube, voltei aqui e caí pra Série C. E isso, pra mim, demonstra demais uma condição dos interesses que esses caras têm e da importância técnica deles pra o ano inteiro, principalmente na divisão que nós vamos ter pela frente, que é a Série C. Dificilmente teremos na Série C jogadores tecnicamente melhores do que Vitor Ferraz e do que Souza. Existe assim, Dado, esse... Às vezes passa a imagem de que o clube tá segurando um pouquinho agora em relação a contratações, pra mais na frente, quando chegar, sei lá, no brasileiro, numa parte mais avançada da temporada, investir um pouco mais em contratação. Existe isso ou não existe no Nauton? Existe uma perspectiva orçamentária de ajustes durante o ano. De melhoras durante o ano. Certo. Mas agora nós não estamos segurando. Tá. Nós estamos agindo no mercado e estamos encontrando também dificuldades. É fato, né? Alguns jogadores preferem esperar mais tempo, uma relocação no mercado pra um cenário ou financeiramente melhor, ou numa divisão nacional melhor. Alguns jogadores, é fato, a gente entra em contato e alguns caras preferem esperar um pouco mais pra aparecer uma Série B. Mas é lógico também que, com paciência, dá pra buscar alguma coisa no final de montagem, né? Existem algumas negociações acontecendo, existem algumas tratativas já adiantadas e a gente espera pelo menos mais três ou quatro jogadores nos próximos dias pra iniciar a temporada. Essa é a minha expectativa. Bom, deixa eu pedir pra você colocar o fone, porque... O meu tá aqui? Tá aqui. Tem uma pergunta aqui do pessoal que é nosso parceiro, o pessoal do NE45. É o Lucas Holanda, do NE45, gravou uma pergunta aqui pro Dado Cavalcante. É muito em cima disso, do que tá rolando aqui no chat também, viu, Dado? Muita gente perguntando, ó. O Lucas da Silva, o Vitor V, Manuel Bastos, Luiz Góes, Lucas Guerra. Tá todo mundo perguntando, falando sobre contratações. A grande maioria aqui falando sobre contratações. Vamos ouvir, então, a pergunta aí do companheiro do NE45. Fala, Dado. Um abraço pra você, um abraço aí pra todo mundo ligado no QSTFC. Aqui é o Lucas Holanda, setorista do Nautico, do NE45. E minha pergunta, Dado, vai muito nessa questão do mercado, né? O Nautico contratou 12 jogadores até agora e a gente ainda vê a torcida muito preocupada, né? Com a montagem de elenco. Muitos jogadores que a torcida não conhece, enfim, com perfis distintos, mas que tá despertando uma preocupação a torcida. Essa é a sensação que a gente tem. E aí eu queria saber qual a tua avaliação do mercado. E, claro, que é difícil fazer essa projeção agora, né? Os clubes ainda nem estrearam. Mas se tá dentro do que tu esperava e até mesmo comparando com rivais do Nautico na Série C, né? Que é o principal objetivo do clube pra 2023, né? Se tu acha que o Nautico fez um mercado do Nígel dos principais concorrentes que ele terá na Série C. Obrigado. Grande abraço. E aí, Dado? Maravilha, Lucas. Bom, você citou que foram 12 contratações e realmente foram 12 contratações. Eu espero mais uns 4 atletas pra iniciar o ano. Então estamos falando aí no montante 16. Eu citei na das primeiras entrevistas que eu dei ainda no início da pré-temporada que nós contrataríamos entre 16 e 18 atletas. Então, assim, é necessário que todos entendam que quando a gente contrata 16, nós não contratamos 16 titulares. É lógico, isso é um fato óbvio, mas vamos destrinchar aqui pra deixá-los talvez um pouco menos intranquilos. Porque é lógico que é torcedor, então a gente sabe que o torcedor tem essa paixão, vai ter sempre essa loucura. Mas nós não contratamos 16 titulares. É impossível. Muito menos 16 protagonistas. Porque às vezes a gente contrata titulares. Mas protagonistas em uma equipe de futebol são 3, 4 atletas, né? Os protagonistas são aqueles caras que se destacam muito mais do que outros. E que o protagonismo traz em resultados de jogos. São jogadores que resolvem jogos. Então, essa é a tônica da dinâmica, né? Então, quando a gente contrata 16 atletas, a gente contrata de tudo. A gente tenta contratar o protagonista, tenta contratar jogador técnico, tenta contratar jogador forte, tenta contratar carregador de piano, tem os operários da bola, tem inclusive jogadores pra compor elenco. Eu também absorvi muitos jogadores da base. Isso é um processo de retroalimentação do próprio clube. Tem muitos jogadores da base inseridos no contexto, né? Inclusive alguns que estariam na Copa São Paulo, né? O Náutico perdeu a estreia. Importante falar isso. Nosso Sub-20 está completamente desfalcado. Eu puxei 6 titulares do nosso Sub-20. Não existe nenhum time no mundo que se tirar 6 titulares, vai render o esperado o mesmo... Nem o Flamengo aqui, fazendo uma comparação nacional. Nem o Flamengo, se terá 6 titulares, vai ter reposições à altura. Imagina um time Sub-20 do Náutico. Eu busquei o Bruno, goleiro, titular do Náutico. O Diego é titular do zagueiro. O Ivan, lateral-direita, titular. O Cocão é titular. O Fernando é titular. O Richarles é titular. E agora eu trouxe o Cauã pela lesão do Richarles. Então, são 7 jogadores, 6 mais 1. Então, os meninos estão tentando fazer o máximo que eles podem e vão esperar as próximas rodadas para fazer as avaliações que precisam ser feitas. Mas eu já desfalquei o Sub-20. No mercado, nós ainda estamos esperando 4 jogadores que possam nos dar uma contribuição com perspectiva de mais protagonismo. Tirando o Natan, que já acertou, mais 4. Tirando o Natan, mais 4. Então, faz parte a ansiedade dos nossos torcedores. Faz parte sempre aquela expectativa de um nome conhecido, de um nome que já foi consagrado. Mas as dificuldades, elas são claras. A gente reduziu o patamar financeiro. Nós reduzimos a Folha em quase 40% do que era antes. Então, também reduziu a quantidade de atletas. Nós não temos mais 35. Hoje, nós temos 24 atletas no elenco. E a minha perspectiva é trabalhar com 25, 26. Na chegada de outros jogadores, alguns da base provavelmente não estarão sendo absorvidos mais. Então, assim, sou muito tranquilo em comentar sobre isso. Entendo demais essa aflição, essa ansiedade. Mas estou sendo muito honesto aqui em relação a tudo que está sendo feito. A temporada ainda vai começar. Nós ainda temos 4 jogadores para chegar durante a temporada. provavelmente durante o campeonato, para iniciar. E como eu falei, vai existir ajustes orçamentários. Que numa virada de chave para a Série C, vai ter alguns ajustes também. Tem estadual, estadual Copa do Nordeste e depois Série C. Sobre a avaliação dos nossos rivais da Série C, eu estou sendo bem sincero também. É muito cedo. Eu não estou fazendo, assim, com todo respeito, talvez a palavra seja ofensiva, mas eu não estou perdendo tempo com isso. Eu estou investindo tempo muito mais na evolução interna da nossa equipe e buscando agora, nesse momento, as informações dos adversários estaduais e da Copa do Nordeste, que são as competições mais próximas. Eu acho que nós teremos tempo, porque da mesma forma que nós vamos mudar durante o estadual até chegar na Série C, os nossos adversários também farão. Também vão mudar muito daqui para lá. Bom, se fala muito, né? Está falando muito do Nautic em relação ao peso de um centroavante. Um nove, né? Um cara de área. Falou-se do Elton, deu uma esfriada. Esse é o carro-chefe do teu pensamento de contratação ou não? É natural que seja. Nós temos o espaço. Nós temos hoje no nosso elenco o Júlio, que é o jogador que está iniciando na função. Então, nós temos o espaço, né? O espaço já pela posição em si. Na questão de reforço, de caracterização técnica, é uma condição diferente das outras, né? Em qualquer das posições, a gente visualiza na montagem sempre uma condição favorável para um jogador talvez mais experiente, né? E pensando também em montagem, nós demos muito lastro para que isso acontecesse, né? O nosso elenco, a faixa etária do nosso elenco é muito mais baixa do que era do ano passado. Nós temos jogadores muito mais jovens. Eu não vou nem contabilizar os jogadores que vieram da base, né? Que têm menos de 20 anos. Mas todas as contratações, o jogador mais velho de linha é o Matheus Carvalho, que tem 30 anos, se não me engano. Então, assim, nós temos lastro ainda para trazer, quem sabe, um ou dois jogadores acima de 30 anos para dar uma segurança a mais, né? Para deixar o nosso ambiente mais robusto e para termos aí também a tranquilidade de colocar a molecada também para jogar junto com esses jogadores que dão suporte. Suporte técnico, inclusive de experiência para eles. Desses quatro aí, o quê? Um atacante, um zagueiro? Nós temos algumas lacunas, né? O Natan chegou para compor uma função de meio. Volante. Nós temos espaço ainda para um atacante, um centroavante. Nós temos um espaço ainda para um zagueiro. Nós temos um espaço ainda para um lateral direito. E ainda para um extrema, para um jogador de lado, de campo. São os espaços que nós temos e aguardando, obviamente, as oportunidades e algumas tratativas já estão sendo tocadas aí. Vamos esperar aí que as coisas possam se resolver bem para o nosso lado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que a gente conversou aqui fora do ar, é em relação às mudanças que você implementou para esta temporada. A questão do atleta que sai do jogo e volta para o clube. o atleta que vai ter uma rotina diferente esse ano, o atleta do Náutico, não é, Dado? É. Nós nos preocupamos muito com a falta de processo do ano passado. E algumas perguntam, mas se não ganha jogo? Quem trabalha em conjunto, em grupo, não tem noção do quanto isso é importante para um ambiente de trabalho. então nós criamos no departamento um processo de entrada e saída dos atletas. Os atletas, eles não pura e simplesmente vão ao clube, treinam, tomam banho e vão embora para casa. Existe um processo que eles precisam seguir obrigatoriamente e a rigidez do processo, obviamente, traçando um plano com o departamento jurídico, é a penalização financeira em caso o descumprimento aconteça. Então, primeiro de tudo, tem que haver a contrapartida. Temos que dar as condições necessárias para o atleta fazer a coisa bem feita para depois cobrar. E, obviamente, não tendo a contrapartida, será oneroso ao atleta a não participação de algum evento. Mas citando o dia do atleta do Náutico hoje, hoje nós treinamos à tarde. Você está dizendo do que aconteceu hoje à tarde. Os atletas, eles se apresentaram duas horas da tarde e eles passam por um processo de check-in. Entre aspas, é um check-in. Eles vão ao departamento de fisiologia e lá... E tem que se apresentar quanto tempo antes do treino? O treino começa uma hora e meia. O treino começa três e meia. Certo. Eles se apresentam às duas horas da tarde e vão no check-in e preenchem um questionário. Nesse questionário, ele fala como está a recuperação de um dia para o outro, fala como foi o sono, fala se tem algumas dores musculares. É uma triagem, né? E aí, se houver alguma necessidade nessa condição, o Bruno Simões, nosso fisiologista, já faz uma termografia, uma foto dos membros inferiores para saber se tem alguma descompensação. Vamos citar que o Chiquinho chegou lá com a dor na musculatura posterior da coxa. Então, ele citou que descansou mal, dormiu mal, está com dor na posterior da coxa. A anterior, então, beleza. É na anterior da coxa. O Chiquinho está com a dor na anterior. O Chiquinho está machucado. Está machucado, Chiquinho. Ele chegou com a dor na anterior da coxa. Então, ele chega para a triagem e fala acusador. O Bruno Simões bate uma foto na termografia para ver se há alguma intercorrência, alguma irregularidade. E nesse processo de triagem, todos os atletas passam por esse... Daí, eles passam para um lanche, uma refeição pré-treino. Eles vão para o refeitório e vão... Os que não tiverem... Todo mundo. Todo mundo. Fez a triagem. É o tempo que o Bruno sai da sala e entra na sala da comissão técnica e passa o relatório. Nós temos 20 atletas hoje disponíveis. Um atleta com ressalva e o Chiquinho que eu julgo que vale a pena levar ele no departamento médico para ser olhado. Então, nós temos até então 21 atletas prontos para treinamento. Então, eu crio o treinamento em cima de 21 atletas. Então, por isso, o tempo... Importante o tempo do cara chegar cedo lá para saber em quais condições ele está porque eu já sei que eu tenho 20 atletas para fazer o treino todo e tem um atleta com ressalva que a gente precisa fazer um treinamento com ele programado para que ele não passe pela mesma sobrecarga que os demais. Então, eu crio o exercício junto com os auxiliares, junto com o Pedro Gama, com o Josa e o Kuk. A gente se reúne e vamos fazer assim, assim, assado. São três exercícios de um treinamento de hoje. Nesse exercício aqui, vamos fazer um confronto duas equipes e vamos colocar o Rodrigo Raposo que está com algum... Descansou pouco, ele vai ser o Coringa. É um cara que vai jogar para as duas equipes e não vai se desprender tanto fisicamente como os demais. E os outros vão para dentro e aquele cara que foi do departamento médico vem depois a informação de que é melhor segurar ele no departamento médico hoje para no outro dia avaliarmos melhor. E assim, serve o processo de triagem. Os jogadores estão no refeitório, fazendo a refeição, o lanche pré-treino. Do lanche pré-treino, eles passam por um treino indoor que é um pré-treino, na verdade, que esse treino tem um plasma na academia que vai mostrar o que é que vai ser feito durante a atividade. Todos os dias existe o pré-treino. Às vezes um core, às vezes um trabalho de força para membros inferiores, às vezes um trabalho de propriocepção, às vezes um trabalho de alongamento, mas existe lá o cardápio do dia. E antes, alguns atletas, eles já apresentaram, na chegada, apresentaram algumas disfunções. Ah, o jogador tal se apresentou com um desnível entre um joelho e outro, então é necessário fazer um fortalecimento a mais nesse joelho. Já tem um cardápio individual do atleta para passar na academia e fazer o trabalho com o preparador físico que já está lá. Então, eles se apresentam duas horas, duas e trinta tem a refeição, a primeira refeição, três horas começa o pré-treino, a gente está indo para o campo, descendo para o campo três e quarenta, três e meia aproximadamente, desce para o campo, faz o trabalho que tem que ser feito, o aquecimento. Quantos exercícios foram? Foram três exercícios hoje. Ah, não, hoje só dois. Não, hoje mesmo, citando o exemplo de hoje, hoje fizemos um aquecimento mais longo com um exercício apenas. Terminamos o treinamento, eles voltam para a academia e fazem o pós-treino, que é o recovery. Alguns fazem trabalho de membros superiores na academia que precisam ganhar um pouco mais de massa muscular. Outros que precisam perder percentual de gordura fazem um complemento na esteira, um aeróbio para suar um pouquinho mais, para aumentar o gasto energético, gasto calórico. Terminam o trabalho e passam o processo de recuperação com as botas pneumáticas, com massagem, com crioterapia. Terminou tudo isso, eles voltam para o jantar. Eles só saem do clube depois da última refeição. Então, o atleta chega para a primeira refeição e sai do clube na última. Então, eles precisam passar por esse processo inteiro. Antes, um jogador chegava no clube e ficava conosco uma hora, uma hora e meia. Hoje, nós temos um jogador, o atleta ficando quatro, quatro horas e meia dentro do clube. Então, vive mais o clube, vive mais em harmonia, está mais próximo os atletas, está mais em conjunto, está vivendo um pouco mais o clube. Então, tem os benefícios indiretos de uma boa organização e de um processo de disciplina. No treino da manhã, obrigatório, o café da manhã só sai depois de almoçar. Café da manhã, almoço. Mesmo processo. Mesmo processo. Treino de dois expedientes, o cara chega para tomar o café da manhã, faz o processo inteiro na manhã, dorme lá, almoça, dorme no clube, descansa um pouquinho à tarde, faz o mesmo processo à tarde, só sai depois do jantar da noite. E é assim que a gente quer tocar o ano inteiro. E depois do jogo? Depois do jogo, isso. Aí nos jogos, a gente vai fazer um processo de recuperação pós-jogo. O jogador termina o jogo e ele não volta para casa. Nós vamos fazer a pesagem pré e pós-jogo, determinamos quantos quilos, porque o atleta se desgasta durante o jogo e tem uma perda grande, não só de desidratação, mas perde massa muscular durante a partida. O cara perde em torno de três a quatro quilos. Então, pesa antes, pesa depois do jogo, estabeleceu a perda média, ele só vai para casa, ele só é liberado para ir para casa depois de recuperar 60% do peso corporal. Então, ali já inicia um processo de recuperação com repositor energético, Gatorade, hidratação, suplementação, whey protein. Daí, eles vão fazer uma refeição no vestiário, uma refeição com a massa e uma proteína, já estabelecido pela nossa nutricionista, Pamela. No vestiário? Dentro do vestiário. Depois do jogo. Depois do jogo, eles já estão fazendo as botas, as massagens, a crioterapia, eu já falei para os caras, olha, não tem pressa de sair no vestiário. Eles só serão liberados depois de recuperar 60% do peso que eles perderam. Nos jogos fora de casa, que a gente não tem a estrutura do vestiário visitante a nosso favor, a gente está falando dos aflitos que a gente conhece em nosso ambiente. Nos jogos fora de casa, nós vamos voltar para o hotel e só vai ser liberado no outro dia. Vai dormir no hotel, vai descansar, vai fazer a viagem de volta e só depois de recuperar do peso corporal é que eles serão liberados. Nas viagens mais curtas, como foi essa agora em Arapiraca, como vai ser em Caruaru, a gente vai fazer o jogo em um central em Caruaru, volta para a concentração e dorme na concentração. Eles só serão liberados para ir para casa no dia seguinte, depois de acordar, tomar o café da manhã, fazer a recuperação e vermos se eles se recuperaram 60% do peso corporal. Ah, mas por que isso? É frescura? Não tem por que isso. Nós vamos fazer, Rodrigo, em janeiro nós vamos fazer sete jogos. Sete jogos? A Argentina fez sete jogos em 40 dias na Copa do Mundo. Nós vamos fazer sete jogos em janeiro. E estou falando da Argentina, só tem cão de raça lá. A Argentina faz, só tem os caras, os caras têm pedigree lá. Imagina com um jogador que a gente sabe que está muitos jovens sendo testados, alguns jogadores ainda numa condição um pouquinho diferente, enfim. Em fevereiro, que o mês tem 28 dias, nós faremos oito jogos. Então a sequência de jogos é absurda. Se nós não conseguimos recuperar bem os atletas de um jogo para o outro, nós não teremos sequência. O elenco é enxuto. A diferença técnica entre o titular e o reserva não é a mesma. É difícil encontrar isso em níveis de série A, imagina no nosso nível. Então a nossa preocupação é de fazer o máximo que a gente pode de estrutura e de disciplina, cobrar os atletas para que eles entendam o processo de recuperação para eles, para que eles possam estar mais tempo em campo, para que eles possam estar menos tempo no departamento médico e mais tempo dentro de campo rendendo e performando para a nossa equipe. Nesses jogos também que você citou em casa, os atletas voltam obrigatoriamente para o CT. Nos aflitos não. Nos aflitos não, porque a gente vai ter estrutura dentro do vestiário de recuperação, de alimentação, mas eles só serão liberados depois de recuperar o peso perdido durante o jogo. Fica clara a tua ideia de manter um time, de fazer um time titular. Achar um time titular e tentar repetir o máximo de vezes. Para não ter problema de lesão, para ter uma sequência. Vai acontecer. É, naturalmente, infelizmente vai. Lesão, terceiro cartão, suspensão, vai acontecer. Mas eu pretendo ter 11 titulares, 12, 13 ali, que eu sei que vai manter a peteca lá em cima que a gente consiga dar a mais rodagem possível para esse grupo. Boa. Vamos falar um pouquinho também da tua história, né? Você foi um técnico muito precoce. Antes de ser técnico, foi jogador? Tentei. Tentei. Jogador foi Chiquinho, de verdade. É o 10, é o 10 do cast, Chiquinha, né? Chiquinha foi seleção, foi tudo. Ah, é? É, verdade. Está dizendo aqui que a Pâmela é nutricionista do Nauta, que é a nutricionista do Chico também. Que beleza. Vai ter trabalho esse ano contigo, né? Ó, aí você começou como, como você disse, tentou ser jogador de futebol. E o que é que deu errado? Não, é... Existe sempre aquela coisa, né? Poxa, os caras, eu me lesanei muito, machuquei demais, ah, não me deram oportunidade. Existe sempre essa, essa estigma, mas eu sou muito consciente, né? Eu sempre fui destaque nas categorias de base. Lateral. Eu sou arco verdense, criado em Caruaru, iniciei, a minha iniciação de esportiva se deu em Caruaru, futsal e depois no central. Em 97, eu vim pra Recife jogar no Santa Cruz, no Juvenil do Santa Cruz, através de um jogo, treino que eu fazia, eu fiz um jogo com o time do Sítio do Picapá, Amarelo, lá em Paulista. Eu vim, às vezes, passar final de semana aqui com os meus pais e frequentava as peladas e vamos jogar, vai ter um jogo contra o Santa Cruz. Naquela altura, nós ganhamos o jogo por 2x1. Eu fiz um gol, o treinador é Ramon, ele me chamou pra ser jogador do Juvenil do Santa Cruz. Então, envelhei pra esse lado mais rígido, mais profissional. Me profissionalizei no Santa Cruz. Comecei inicialmente como meia, mas depois virei um lateral esquerdo e dei sequência como lateral esquerdo, mas sempre naquela expectativa, pô, quando é que eu vou jogar no profissional, né? Ele destacava no infantil, eu tava no juvenil, no juvenil eu já treinava nos juniores. Nos juniores, René Simões foi um treinador que puxou vários jogadores da base pra ficar no profissional e eu fui numa remessa grande. Em 2000, nós fomos campeões, na época eram juniores, hoje é sub-20. Fomos campeões pernambucanos, juniores. Eu joguei praticamente todos os jogos, subi com alguns jogadores e na expectativa de jogar no profissional e não conseguia, né? Tinha alguma coisa que, poxa, não tá oportunidade, não tá linkando, tem um cara melhor na posição, não tem a brecha, não tem o espaço e na virada de 2000 pra 2001, o Náutico passava por uma reformação absurda no seu elenco de futebol profissional. Inclusive, naquele ano, existia peneira pra jogar no Náutico em 2001. E eu visualizei aquilo como oportunidade. Falei, caramba, é agora que eu vou jogar no profissional. Se eu não consigo jogar no profissional do Santa, no Náutico tem espaço e eu vou jogar. E aí, através de algumas pessoas próximas ao meu pai, lá de Caruaru, presidente na época do Santa Cruz era um político, a gente tentou intermediar uma saída, uma rescisão tranquila do meu contrato. Só que isso foi demorando, né? O tempo foi passando e eu tava treinando no Santa Cruz e não consegui ir pro Náutico, já tinha conversado com o pessoal do Náutico, vem aqui, vamos embora, vem pra cá. Ainda tinha idade de juniores, mas eu queria jogar no profissional, eu queria jogar no profissional e quando eu consegui a minha liberação do Santa Cruz pra jogar no Náutico, foi tarde. O Náutico já tinha feito um timaço, tinha contratado mais de 20 atletas, foi o ano do título do centenário. 2001. E aí veio Sangalete, Lima, Alberico, depois veio o Gilberto, mas começou com o Alberico, veio o Wallace, Kuk, Thiago, lá atrás que ele foi o Vital, enfim, quando eu cheguei, pô, não tem mais espaço. Desce eu pro Sub-20 de novo e finalizei o ano de 2001 jogando no Sub-20, treinava com o profissional, descia, e depois iniciei a pré-temporada de 2022 com o Muricy Ramalho no comando. E foi nessa pré-temporada que eu recebi talvez a maior ajuda que um ser humano pode me dar e foi uma verdade que foi dita naquela oportunidade. O Muricy falou que não ia contar comigo como atleta. Foi duro, foi difícil ouvir aquilo, mas foi verdadeiro. E eu costumo dizer até hoje para os meus atletas e quando eu preciso ser duro eu sou lembrando disso, o quão bem isso me fez. Porque se eu continuasse naquela ideia fixa de ser atleta de futebol profissional, provavelmente eu estaria dando cabeçadas por aí afora. Hoje eu estou com 41, mas há cinco anos atrás eu estaria ainda tentando alguma coisa. E ali foi um estalo de aqui, pô, tem uma coisa que não vai fluir. Mas você perguntou o porquê? Nem quis, não é louco. Nem quis saber? Eu perguntaria, velho. Eu mudeci com aquela fineza toda. Eu... É... O... Tem isso também, né? É... Deixa quieto, deixa pra lá. E é o tímido também, aquela coisa do moleque, do garoto. Nem perguntei o porquê, mas... Eu era um jogador técnico, canhoto, eu batia as bolas paradas, mas aos poucos eu fui fazendo reflexões a mim mesmo, né? Como lateral esquerdo. Eu não... Hoje, como treinador, eu falo, poxa, talvez eu não gostaria de ter o atleta dado no time do dado treinador. Porque limita demais as condições específicas do jogo, né? Eu era um lateral numa época que os laterais batiam o bandeirinho do escanteio ao bandeirinho do escanteio. O cara tava marcando aqui, recebia um lançamento na frente, fazia o cruzamento, o goleiro pegava a bola, jogava nas costas e ele tinha que voltar atrás. Eu nunca fui um cara forte e resistente pra fazer esse bate e volta. Eu não era rápido, eu era um cara técnico. Talvez eu seria, hoje, o lateral construtor, como existem muitos jogando. Um cara que joga um pouco mais por trás da linha da bola, que acha alguns passos por dentro, que faz jogadas combinadas. mas a década de final de 90, início de 2000, a moda era Cafu e Roberto Carlos. Eram dois... Roberto Carlos um trator. O Cafu, uma caixa, uma condição cardiorrespiratória absurda. Então, todos os laterais se espelhavam nesses dois, né? E eu não tinha nenhuma capacidade de ser esse cara. E eu fui vendo, assim, poxa, realmente, as coisas ficaram difíceis. E naquela oportunidade, eu me aproximei, comecei a treinar em separado, esperando o empréstimo, esperando alguma definição do contrato, mas eu me aproximei muito da base do Náutico, do treinador Pedro Manta, um dos caras que mais me ajudou na minha carreira, no início da minha carreira. Do preparador físico Alexander Gomes, esse cara, pra mim, eu devo muito da minha vida profissional a esse cara. Cursava educação física na Universidade Federal. Você já estava estudando. Estava estudando. O que é que eu pensei? Poxa, eu estou começando a visualizar. Na prática, o que eu vejo na faculdade, na teoria, eu fiquei com curiosidade. E me aproximava dos caras da comissão técnica, sobre estruturação de treino, como as coisas funcionavam. E eu pensei comigo, poxa, eu vou ficando por aqui, treinava, ficava com eles, conversava, conversava. Eu treinava com o Sub-20, não jogava mais, tinha contrato. Até o momento de eu negociar com o pessoal do Náutico, com o Vupian, inclusive, na época, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o contrato, mas eu vou ficar o resto do ano estagiando aqui na base do clube. Os caras, sem volta. Eu pensei comigo, poxa, eu vou ficar um ano aqui, dou um gás na faculdade, depois eu tranco a faculdade e volto a jogar. Mas não foi. Eu continuei ficando e fui ficando, fui ficando, fui ficando e fiquei. E segui minha vida, graças a Deus. Segui essa vida através de um estalo que um profissional precisou naquele momento chegar e falar, não vou contar contigo, vamos procurar uma melhor solução para isso, mas aqui não vai ter espaço para você. E eu segui minha vida e graças a Deus estou aqui hoje conversando com você. Inclusive, isso foi um aprendizado já para a tua carreira de técnico também. Perfeito. Isso foi a primeira coisa que me vem na cabeça de como tratar as conversas individuais. De olhar no olho, falar as verdades, porque a verdade dói uma vez. Você fica amaciando, mentindo, escorregando, vai ter uma hora que vai ficar, vai ficar, vai ficar e as coisas não fluem, não andam. Se tem que falar, fala. Se é para falar bem, fala bem. Se é para falar mal, fala mal. Se é para cobrar, cobra. Se não for para cobrar, também não precisa abrir a boca. não precisa forçar uma relação, não precisa forçar uma conversa e as coisas fluem naturalmente. Bom, aí eu já vou pular para um estágio depois. Você seguiu sua trajetória graças ao Muricy, a esse, não só graças ao Muricy, ao seu trabalho, claro, mas assim, o Muricy deu um empurrão inicial. Grande. Grande, grande. E aí você encontra o Muricy depois de quantos anos? Lá em São Paulo? 2013, 10, 11, 12 anos depois. Numa semifinal de campeonato paulista. Numa semifinal de campeonato paulista. Como a bola, como a bola é redonda, a bola é redonda, como ela é gira, né? Estávamos nós, enfrentando, estava eu enfrentando o Muricy naquela oportunidade. O time com a melhor classificação, na primeira fase, na primeira, na primeira fase e na sequência, né? Nós ganhamos o Botafogo por 6x1. Isso. O Santos, eu não me lembro agora quem foi o jogo do Santos, mas tivemos a oportunidade de jogar a semifinal do paulista em casa, naquela altura era um jogo só, o mando de campo do melhor colocado e o Mojmirim era o melhor colocado naquela oportunidade. Existia um clamor no estado para que o jogo fosse no Pacaembu, porque o Santos tem muita torcida em São Paulo e foi importante o Rivaldo e o gestor da época também, o pessoal da Energy Sports também bancou, esse jogo tem que ser em Mojmirim. E Rivaldo era o presidente. Isso. Era o proprietário. Era o dono, era o dono do Mojmirim. Então, foi importante fazer esse jogo em Mojmirim para a própria cidade mesmo. Foi muito bacana ter feito esse jogo em Mojmirim. E essa história virou muito mais pública, né? Numa das entrevistas que eu tinha dado falar disso e isso e eu me recordo demais que durante o jogo eu estava do lado, do outro lado, às vezes eu dava orientação e às vezes eu olhava para o banco do Santos e o Muricy estava olhando para mim assim, eu não lembro desse rapaz. Eu lembro desse cara de algum lugar, mas estou conseguindo. E a imprensa toda comentando, né? Os comentários aconteceram, mas foi bacana ter encontrado depois essa situação. Infelizmente, o Santos passou, né? Nós empatamos o jogo nos pênaltis e o Santos venceu. O Santos venceu e depois foi campeão paulista. Seis fizeram 1x0, o Edu Draceni empatou no finalzinho e depois nos pênaltis o Mogi terminou eliminado pelo Santos. Só que a gente tem que dizer, lembrar, né? que o Santos tinha Neymar, André, Dracena, é... Não, o Ganso não estava nessa época. O Ganso já tinha saído. O Ganso não estava nessa época, Chico. Mas tinha... Não, o time era bom. O time era muito bom. Era um time massa. Era um time massa. Léo, lá pela esquerda. Léo estava nessa época. Duval, o zagueiro. A zaga era Duval e o Dracena. A dupla de zaga do Santos. E zague. Aroca. Aroca no meio. Aroca no meio. Então era um time massa. Era um time massa. Era um time massa. Exato. O nosso time também era muito bom. O nosso time também era... Vários jogadores ali saíram para um cenário melhor. Acho que nacionalmente talvez o que mais ganhou notoriedade foi o Henrique. Henrique Dourado, né? Na época era só Henrique, mas depois virou Ceifador, depois Dourado. Ele era o nosso centroavante. Mas nós temos um ataque muito rápido. Uns jogadores que ajudaram demais e o ano foi muito bacana. Pô, é. São as... As coincidências do destino. Que legal, assim. E como é bom, né? A gente... Sem dúvidas. Poder contar essas histórias, assim. Pô, Muricy Ramalho é uma figura que... É... É muito autêntico, né? E por isso é tão querido, né? No cenário nacional do futebol. Tão respeitado. Tão respeitado no cenário do futebol nacional. Apesar de hoje não estar mais como técnico, mas... É um cara que remete sempre a isso, né? Sim, sem dúvida. Ser um cara muito autêntico. Ô, Dado, o que é que você... Você tá iniciando um trabalho, né? Mas o que é que o torcedor do Náutico pode esperar do time do Náutico pra essa temporada? Nesse começo de ano? Eu sei que no... Todo trabalho no início parece que é mais difícil do que você pegar depois, né? Um trabalho em andamento. E o que é que o torcedor pode esperar? É, falando até uma... Uma associação a essa comparação do trabalho no início e o trabalho pego depois. É... Não existe... Não existe mágica. Não... As coisas não caem do céu, né? Elas são produzidas, elas são... É... Uma semente pra... Pra dar frutos, ela... Ela precisa ser semeada, precisa ser adubada, precisa ser cuidada, ajustada. É... Os galhos, quando vão nascendo, às vezes, é necessário podar alguns... Alguns galhos. Vai cortando um galho daqui, um galho daqui, pra que ele... A árvore cresça um pouquinho mais robusta. Às vezes, compra um ingrediente diferente ali na... Na loja. Pega ali, coloca aqui, dá mais... É isso. E... E no futebol, existe um método que é infalível. É o método tentativa-erro. Não existe outro tão eficaz quanto esse. A questão é o tempo que se faz esse método tentativa-erro. As trocas de comando, né? Quando um treinador vem depois... Por que que naturalmente... O momento imediato da chegada desse treinador existe uma melhora, né? Tá comprovado que as trocas não... Comprovado cientificamente por um estudo de um brasileiro, inclusive, na Alemanha. Um estudo mundial, que o Brasil é o país que mais se troca treinadores no mundo. Está comprovado cientificamente, através de métricas, que as trocas elas não são... No final das contas, elas não são saudáveis aos clubes que o fazem. Mas o que eu estou falando é que... O que acontece no processo natural... Eu estou chegando no Náutico. Antes de mim, passaram quatro treinadores. Eu vou... Eu vou observar o que os quatro treinadores fizeram e vou fazer diferente. Então, eu não parto do zero. Eu vou partir. Eu posso até errar. Como errei várias vezes. Mas o erro é diferente. Não é o mesmo erro que o meu antecessor. Então, o iniciozinho, geralmente, dá sempre uma subidazinha. E aí, o processo depois é que é o mais importante, né? O processo de continuidade. E o início de temporada, justamente... Está todo mundo zerado. E eu vou fazer as tentativas. Como eu citei para você que a minha ideia é ter 11 jogadores titulares. É porque eu quero achar a escalação ideal. Mas para achar ideal, eu preciso arriscar. Eu preciso ajustar. Eu preciso trocar. Preciso jogar com esse. Depois com o outro. Tem esse aqui que está mal fisicamente. Ele vai entrar durante a temporada. Tem esse aqui que chegou depois. Está se ambientando com os companheiros. Está se adaptando. Tem esse aqui que veio da Colômbia. Que precisa se adaptar ao futebol profissional. Esse aqui veio do Paraguai. E tudo isso são ajustes. E é tempo. O que eu posso dizer para o nosso torcedor é que o elenco do Náutico será um elenco brioso. Vai ser um grupo de jogadores que vai lutar. Como eu falei, nós temos limitações técnicas. Nós temos dificuldades. Temos deficiências. Vamos ter, no processo de renovação de jogadores, uma dificuldade. E nessa renovação com jogadores muito jovens, que são agora, nós teremos uma dificuldade a mais. O início do campeonato com jogos sucessivos vai ser outra dificuldade. Mas não estou dando desculpas para um possível insucesso. Estou só citando quais serão as dificuldades que nós vamos enfrentar. Uma vez passando bem por essas dificuldades, nós teremos, talvez, um ambiente mais robusto para buscar o principal objetivo, que é o acesso na Série C. Então, essa é a minha convicção que eu tenho de superar as dificuldades iniciais. Se nós conseguimos com inteligência e tranquilidade superar essas dificuldades, ele vai chegar muito forte durante o ano. Bom, o dado vai continuar aqui com a gente. Tem muito papo aqui para rolar. Eu quero falar agora da BET Nacional, a BET dos Brasileiros. O Léo pode habilitar aí para mim, para eu espelhar a minha tela aqui com... Ah, o Edu já está colocando aqui, então. Coloca aqui na tela aqui para a gente. Está aqui, ó. BET Nacional, a BET dos Brasileiros. A BET mais intuitiva do mercado. Você pode acessar, pode escolher aqui a tua modalidade esportiva. A BET Nacional, que é a BET do Vini Júnior, a BET do Love, a BET de muita gente, a BET do CAST FC, que está aqui para você. Inclusive, tem um código aí na descrição do vídeo para você se cadastrar. Se você ainda não é cadastrado, você vai colocar lá CAST FC como código, dá essa moral lá para a gente e, especialmente, se cadastra na BET Nacional para ter acesso aqui a essa plataforma. Todos os jogos que estão rolando, tem NBA, tem tudo aqui para você acompanhar. Tem Copa São Paulo aqui em destaque, né? Os estaduais já já estão começando. Daqui a pouquinho tem estadual. Olha aqui, ó. Esse jogo aqui vai começar daqui a uma hora, ó. Já já. São Paulo contra o Porto Velho. Já já e, naturalmente, né? Favoritismo imenso do São Paulo, porque a vitória do Porto Velho está pagando 19 vezes o valor da aposta. Favoritismo total do São Paulo, né? Um time que tem... A gente, inclusive, esteve lá no centro de treinamento de Cotia, entrevistando o Alex, né? Que agora é técnico do Havaí. Meu amigo, que centro de treinamento é aquele? É um absurdo aquele CT. Rapaz... CT de Cotia, na minha opinião, é das pessoas que trabalham até melhor do que o do profissional. É impressionante. O da base é melhor do que o do profissional. Chegamos lá, estava treinando a seleção sub-17 num campo. No outro campo, o São Paulo sub-13. Depois, o São Paulo sub-15. No outro, o São Paulo... Era campo à vontade e tinha até carrinho para levar a gente, viu? Da distância que era. Então, é realmente um centro de treinamento absurdo. Está aqui, então. Bettenacional.com, o endereço da tua sorte. Profetiza na Bettenacional.com, na plataforma mais intuitiva, para que você possa jogar e participar. Tem agora o Aviator também. Então, tem muita coisa aqui para você se divertir e assistir ao jogo aí com mais emoção. Estaduais estão começando. Bettenacional.com, a bet dos brasileiros, a bet do Cast FC. Dado Cavalcante, meu amigo, eu queria falar com você agora de uma passagem que eu tenho certeza que, se não for a mais marcante, é uma das mais marcantes da tua vida profissional, que é a passagem pelo Paysandu. Você, no Paysandu, conquistou o Campeonato Paraense, conquistou o Copa Verde. Talvez tenha tido o maior período de tempo dentro de um clube de sequência de trabalho. E eles reconhecem muito isso. É, a minha relação com o Paysandu realmente é diferente. Eu cheguei no Paysandu em 2015 e, na minha chegada, durante o estadual de 2015, nós perdemos o Campeonato Estadual e perdemos a semifinal da Copa Verde de 2015. Para o Remo. Isso. E perder repa lá, é absurdo, assim, o entorno, a pressão em torno. O então presidente Alberto Maia me chamou para uma reunião no escritório dele. Durante a reunião, ele chegou para mim e falou, olha, eu só quero fazer uma pergunta para você. Você quer ficar e tocar comigo aqui, o trabalho futuro da Série B e para o próximo ano? Existe uma pressão grande em cima das perdas, das dificuldades, mas eu confio no seu trabalho. Você quer ficar? Eu falei, eu quero. Eu quero tocar o trabalho. Eu sinto que dá para fazer coisas melhores aqui. Então, vamos tocar junto. E, obviamente, através de desconfianças, né? Ele bancou a minha permanência. E nós fizemos uma reformulação completa do elenco, deixando alguns jogadores. E tivemos a Série B de 2015. O Paissandu finalizou o ano com 60 pontos, a 3 pontos do acesso. Foi rigorosamente 30 pontos no primeiro turno e 30 no segundo. Foi exatamente igual. Chegamos a liderar essa Série B. Chegamos a figurar no G4 durante muito tempo. Foi uma baita a Série B, assim. Nós vencemos jogos, para mim, que são emblemáticos. E, ainda em 2015, nós fizemos um período de dois jogos no Rio de Janeiro, que foi na Copa do Brasil, que nós também fomos passando de fase. Nós enfrentamos o Fluminense. O Fluminense com o Ronaldinho Gaúcho, com o Fred. E, no jogo, no Rio, nós fizemos um baita jogo. Empatávamos o jogo por 1x1, até os 45, até o finalzinho, que tomamos o gol. O Renato fez um chute fora da área. Nós jogamos esse jogo na quinta-feira. No domingo de manhã, jogamos contra o Botafogo, que estava na Série B na época. E, no Botafogo, era a reinauguração do Engenhão. E nós ganhamos do Botafogo por 3x2 no Engenhão. Nesses dois jogos, eu não tenho dúvida nenhuma, o Iago Pikachu foi muito bem nesses dois jogos. Um ano depois, ele foi contratado pelo Vasco. Muito provavelmente, ali já tinha uma negociação em andamento. Mas foi nesses dois jogos, ele foi muito bem. Ele fez o gol contra o Fluminense, um gol de falta. E, no jogo contra o Botafogo, no 3x2, ele fez um gol também. E nós fizemos essa Série B, fizemos jogos muito bons. Fizemos um baita campeonato, mas não subimos. E aquela coisa, poxa, ficou, mas vamos embora, vamos tocar. E, na virada do ano, nós finalizamos o primeiro semestre com o título estadual em VIX. Ganhamos o estadual em VIX. E o primeiro título da Copa Verde, que era tão almejado. Na época, a Copa Verde dava vaga para a Sul-Americana. Assim como a Copa do Nordeste. E era o sonho do Paysandu voltar a disputar uma competição sul-americana. Já tinha disputado a Libertadores. Na época do Rob Goal. E isso era muito impactante. Na oportunidade, nós demos a vaga. Só que houve uma convenção da Comebol proibindo que as vagas fossem distribuídas para competições que não fossem as nacionais. E aí tirou-se a vaga do Campeão da Copa do Nordeste e tirou a vaga do Campeão da Copa Verde. Mas deram a eles a contribuição financeira maior. E uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que também é mais rentável. Então, nesse processo inteiro, né? Depois, uma Série B, oscilamos e tudo mais. Mas isso ficou muito marcado. O primeiro título da Copa Verde, nós ganhamos em Brasília contra o Gama. A chegada em Belém foi absurda, né? Nós chegamos, já estava entupido. Já dava para ver o azul celeste na cidade. Já no aeroporto. No avião, já no pouso. Nós subimos num caminhão de corpo de bombeiro. Fomos até a Curuzu. A Curuzu lotada, parecia que tinha jogo. O pessoal invadiu o campo. O povo paraense é muito caloroso. E é muito apaixonado por futebol também. Então, isso talvez ficou marcado demais na mente das pessoas. E no meu retorno ao Paissandu, em 2017, nós conseguimos o segundo título da Copa Verde. O Paissandu hoje é tri. Mas até então, até o final do ano passado, o Paissandu era bicampeão e os dois títulos eu comandando o clube. Então, esse apego popular mesmo, a coisa ficou muito enraizada. E as amizades que eu tenho em Belém, elas continuam até hoje, né? Eu recebo, inclusive, brindes da direção, de conselheiros, né? Nas viradas de ano, quando muda o uniforme do Paissandu, eu sempre recebo camisas. A minha família toda tem camisas personalizadas, né? Meus dois filhos, com o nome deles, Rafa, Dudu. Recebo camisa do meu pai, que meu pai foi para lá também, assistiu as finais e foi recebido. Aí recebo a camisa do meu pai, com o nome do meu pai. Então, assim, existe esse carinho bem especial de ambas as partes, né? Do Paissandu e das pessoas que fazem o Paissandu. E eu, obviamente, também tenho um carinho muito especial pelo clube. Bom, e que gratidão, né? Porque até hoje, né? Você está marcado na história do clube, né? Exato. Dois títulos da Copa Verde, título estadual invicto. E o carinho deles com você, né? É bem importante isso aí. É importante porque a gente fala de uma coisa triste, né? Que aconteceu recentemente, a morte do Pelé. E muito se falou nisso, né? Ah, se criticou os jogadores do Penta, os jogadores do Tetra, que não foram lá no velório. Que o Brasil não tem memória, não valoriza os ídolos, não valoriza. E isso é uma forma de valorizar o que você fez. Sem dúvida. Sou muito grato a esse carinho todo que todos têm por mim. Muito legal isso. Outro clube que você teve uma passagem muito bacana também foi o Bahia, né? Você construiu uma história no Bahia. E você... A gente falou aqui em outra oportunidade também. Mas você aceitou um desafio que eu acho que, assim, alguns não aceitariam. Posso estar enganado. Que foi voltar, você já como técnico vencedor, técnico profissional, citou aqui a história do Paissandu, comandar um time, claro que era profissional, mas um time sub-23. Um time que não era o principal do clube do Bahia. E assim você chegou ao Bahia. Isso. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida profissional. Depois do trabalho do Paissandu, trabalho mais longevo, mais tempo. Em Mojimirim também eu assumi. Nós fizemos dois meses e meio de pré-temporada, e depois estadual. Então, varia entre sete e oito meses. Paissandu um ano e oito meses. E eu sentia muita falta de colocar em prática muitas ideias como treinador pela ausência de sequência, de trabalho. E o projeto do Bahia, da equipe de transição do Bahia lá, inicialmente não se chamava nem sub-23. Sim. Nós usávamos a alcunha de equipe de transição. Certo. Porque não se limitava a jogadores apenas com 23 anos. A ideia do Bahia era simples. O Bahia, naquela altura, tinha um calendário muito robusto. O Bahia disputava a Copa do Nordeste, estadual, sul-americana, Série A do Brasileiro e Copa do Brasil. Eram cinco competições no ano. Há de elenco, né? Exatamente. E no primeiro semestre, geralmente se acavala três competições. A sul-americana, Copa do Brasil, estadual e quatro. Estadual e Copa do Nordeste. E aí a ideia do Bahia era manter uma equipe mais jovem que desafogasse o calendário da equipe principal e focasse a equipe principal para as competições internacionais para tentar internacionalizar a marca do clube. E a ideia era montar um time jovem, essa equipe de transição, para disputar o Campeonato Baiano. Esse é o fim, né? O objetivo final era disputar o Campeonato Baiano com uma equipe competitiva. O processo é que envolve a captação de atletas vindos do Sub-20, ou seja, jogadores do Sub-20 eu até usava essa expressão lá. O time de transição era o purgatório. Porque você vinha do Sub-20 e aí você, às vezes, ia para o céu, que é o profissional, e às vezes você ia para o inferno, para a porta da rua. Não vai ser aproveitado. Ou você vai, ou você vai embora. A equipe de transição é o purgatório, onde você tem uma segunda chance, uma outra alternativa. Lógico que não são todos, mas alguns merecem uma segunda chance. Então, fica no time de transição pelo menos por um ano. Daí, as prospecções regionais. Pega destaque das equipes do interior do Campeonato Baiano. Pegamos cinco jogadores lá do Campeonato Baiano. Pega as destaques dos campeonatos, das equipes intermediárias dos campeonatos. Pegamos um jogador no Campeonato Cearense, Campeonato Sergipano, Nordeste. Reformulamos, levamos para lá. E o último ajuste, o ajuste mais fino, é aquela ideia... Vocês tinham olheiros nesse local. O departamento do Bahia era bem... Robusto. É, o departamento de captação era... É, é isso que eu sinto muita falta aqui no futebol pernambucano. Eu também. Porque a gente não tem. Não tem. Já teve um tempo que tinha. Não, não teve. Não teve esse tempo? Um departamento de captação, um departamento de mercado, de análise de mercado, não existe. Um departamento, às vezes tem um profissional, às vezes tem um olheiro, tem uma pessoa, mas um departamento que analise jogadores, que analise dados, enfim. Aí é outro programa só para falar disso. É verdade. E nesse trabalho dos jovens, eu era o responsável. Eu e o meu auxiliar Pedro Gama, nós éramos os principais captadores. Como eu tinha tempo, nós conseguimos fazer a captação mais aberta. E aí passa para o último filtro, que são justamente os jogadores que... Vamos lá. O Bahia tem dúvidas se o jogador tal joga a Série A pelo Bahia. Não tenho convicção de contratá-lo para jogar a Série A. Eu tenho dúvidas. Tenho convicção. Então vamos trazer esse cara para jogar o estadual. E durante o estadual, a gente vai avaliar comportamentos, vai avaliar entendimento de jogo, vai avaliar adaptação ao clube, vai avaliar a parte técnica para saber se eu levo para a equipe. Esse é o projeto da equipe de transição do Bahia, o qual eu era o responsável. Então não é pura e simplesmente assumir a função de um treinador de uma categoria sub-23. Porque o 23, na verdade, a transição não era nenhuma categoria de base, não é mais formação. Era um departamento de jovens profissionais. Fizemos o brasileiro, chegamos em terceiro lugar no brasileiro, fizemos ajustes, dispensamos alguns atletas, contratamos outros. Mas nesse processo inteiro, nós conseguimos negociar atletas para fora do país, que pagava o projeto de transição inteiro, todos os profissionais. Os profissionais... O departamento de transição do Bahia frequentava as mesmas instalações que o principal, só que no contraturno. Então os fisioterapeutas eram os mesmos, os médicos eram os mesmos, a logística era a mesma, o refeitório era o mesmo, tudo igual. A gente trabalhava no contraturno. Então os caras já estavam lá no Bahia. A adaptação era muito mais rápida. E nesse processo, o Bahia vendeu os jogadores sem dar um chute na equipe principal. E as vendas, elas pagavam o projeto de transição por mais de dois anos. Então assim, o sucesso de retroalimentação, o projeto foi fantástico. Nós conseguimos os resultados esportivos, até a parada da pandemia da Copa, nós liderávamos o Campeonato Baiano de forma invicta, com a melhor defesa e o melhor ataque. Veio a pandemia. Na pandemia, esquece tudo. fecham-se as torneiras, sócios param de pagar, clubes em crise, primeiro processo... Parou o campeonato, parou tudo. Primeira coisa que se faz é vamos parar o departamento. Porque não é uma categoria obrigatória como é a Sub-20, não é uma categoria indispensável como são outras, é um processo que ajuda o clube, é o investimento que o clube tinha feito. Então cortam primeiro os investimentos, o investimento era esse, e aí encerrou o departamento no ano que parou o campeonato. Eu saí, tive... Mas aí você deixou as portas nem abertas, escancaradas, né? Tanto é que no retorno, no retorno dos Jogos do Campeonato Baiano, o Roger foi o comandante do trabalho, o Bahia foi campeão baiano. E eu me sinto campeão baiano. Não só me sinto, como me deram a liberdade de me... Vamos lá, de me sentir mesmo campeão, porque no final do jogo, foi uma coisa... Eu estava trabalhando, eu estava na ferroviária, já era Araquara, nós estávamos fazendo o final do Campeonato Paulista, e no final do título, eu tinha terminado do treino, estava voltando para o vestiário, meu telefone tinha algumas ligações, a assessoria de imprensa do Bahia que queria que eu entrasse ao vivo na live que estava sendo feita, para falar do título. Guilherme Belentano, o presidente, me ligou, dando os parabéns, que ia mandar a medalha de campeão baiano. O Roger Machado me ligou, que é um cara fantástico, espetacular. Um parêntese, eu também só aceitei ir para a equipe de transição por saber que era o Roger que estava no comando, que é um cara fora da curva, já conhecia um cara fora da curva, eu sabia que eu também teria a oportunidade, que eu nunca tive essa oportunidade, eu nunca fui auxiliar técnico de ninguém, eu nunca medi o meu trabalho comparando com o trabalho de outros, eu nunca tive a oportunidade de passar muito tempo assistindo um trabalho próximo, e eu tive essa oportunidade no Bahia. E a escolha, para mim foi mais assertiva, por isso que eu falei, a melhor escolha profissional que eu fiz, porque eu tive uma temporada europeia que aqui no Brasil eu jamais teria. eu fiz para a temporada de um mês e 40 dias, com jogos, com amistosos, com um torneio, para preparar para uma competição. Eu fiquei um ano inteiro preparando uma equipe para uma competição, então assim, eu consegui colocar todas as ideias em práticas, eu consegui visualizar a evolução individual de atletas, a evolução coletiva de uma equipe, as mudanças durante o campeonato, as adaptações, para mim foi fantástico, essa condução toda. Pandemia, para, eu vou para a ferroviária, quando os caras voltam, são campeões estaduais, todo mundo me liga, o Roger falou, parabéns, esse título é seu, eu apenas dei sequência ao trabalho, Guilherme Belintani, estou mandando a medalha para você, os caras da assessoria, querendo que entrasse ao vivo lá, só não entrei, porque o pessoal da ferroviária achou que não seria legal, bacana, mas, pô, eu sou campeão baiano também, estou junto com os caras, e logo depois, houve uma tentativa de retomar o projeto, eu tinha saído da ferroviária, o Bahia começou a se estabilizar de novo financeiramente, houve o projeto para tentar mudar algumas configurações, eu teria uma função mais de transição também com a base, com o profissional, na minha chegada eu fiquei um mês e um pouquinho, já me adaptando a esse trabalho, já montando a equipe de transição, pensando no campeonato baiano do ano seguinte, quando o Mano foi destituído do cargo, e o Guilherme achou por bem me efetivar como treinador, e aí foi, foi uma oportunidade, no finalzinho do campeonato brasileiro, né, 2019 e 2020, toda vez eu confundo, porque o ano acabou no ano seguinte, acho que é 2020, que nós finalizamos em 2021, sim, sim, isso, 2020 finalizando em 2021, e o Bahia estava na zona de rebaixamento, ele entendia que precisava de fazer uma modificação, mas não gostaria de ter uma aposta de trazer um outro treinador, que viesse com outras concepções, eu estava ali, conhecia todos os jogadores do elenco, alguns já tinham trabalhado com eles, tinha a comissão técnica toda ao meu lado, pelo conhecimento, já estava em casa, estava em casa, a palavra é essa, estava em casa, e assumi, e foi muito bacana, porque nós conseguimos, né, o objetivo traçado, nós conseguimos tirar o Bahia do rebaixamento, foi uma conquista, um triunfo, para não falar outra palavra, não pode não, mas depois eu fui para o rival, então já, está em casa, e aí, o, o, conseguimos tirar o time do rebaixamento, com duas rodagens de antecedência, uma rodada de antecedência, que era, aquela coisa, vai, não vai, será que dá, será que não dá, conseguimos, e no final ainda classificamos o time para a sul-americana, uma semana depois, de toda essa turbilhão de coisas, dez dias depois, nós estreávamos na Copa do Nordeste, da próxima temporada, então assim, foi uma coisa que foi acavalada, e vamos, para fechar o calendário, começando o outro, exatamente, então, é, por causa da pandemia, a equipe de transição voltou, com outro, uma repaginada, inicialmente foi o Claudinho, o treinador, mas o Claudinho também era, meu auxiliar, na minha comissão técnica, e nós conseguimos, disputando a sul-americana, e a Copa do Nordeste, nós conseguimos ganhar, o título da Copa do Nordeste, que é um título muito expressivo, na, muito festejado, é o quarto título do Bahia, cada um tem a sua história, e eu, eu consegui contribuir, de alguma forma, para colocar também o nome, na história do Bahia, foi aquele jogo da, da confusão, é esse aí mesmo, foi o jogo contra o Ceará, o pau quebrou, depois do jogo, até Maria, e como é que tu ficou ali, não, assim, você fica anestesiado, por todos os sentidos, você perde todos os sentidos, as coisas acontecem, eu olhava para um lado, olhava para o outro, corria para o lado, a gente sabia o que fazer, corria para um lado, corria para o outro, ia para cima, voltava, não ia, não ia, daqui a pouco eu vejo uma cadeira, passando aqui por cima, depois alguém descendo lá, daqui a pouco acabou, e vamos festejar, e foi embora, viu, nem para saber o que aconteceu direito, já foi, tem, todas essas tuas páginas, né, de vitória, de boas conquistas, de bons resultados, mas, tem os trabalhos também, que, não trazem, assim, boas memórias, em termos de resultado, sim, digamos assim, sim, eu acho que o, o Vila foi um caso, o CRB, apesar de você, estar tendo resultado, também foi, outro caso, e o, o CRB, eu nem coloco no pacote, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou separar algumas frustrações aqui, o CRB foi o seguinte, eu assumi o CRB, o CRB também estava na, na zona de rebaixamento, qual foi o ano? 2018, 2018, na saída do País, agora me recordo, foi 17, acho que foi 17, eu sou muito ruim com o ano, eu sou muito ruim, deixa eu ver se eu anotei aqui, se, por gentileza, eu peço ajuda, aos universitários aí, para contribuir, na minha chegada, o CRB brigava na zona do rebaixamento, nós conseguimos uma recuperação muito rápida, em cinco jogos, em cinco jogos, nós vencemos quatro, empatamos um, e de brigar para não cair, nós passamos a brigar pelo acesso, durante o campeonato, oscilamos de forma natural, perdemos aqui, ganham ali, empatem em casa, vai perdendo, vai perdendo, em 2017, e nessa oscilação, do campeonato, houve um problema, problema interno, disciplinar, que eu, 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 intervi, da forma que deveria intervir, fiz a comunicação, para o Alarcon, que era o executivo, que tinham três jogadores, que não fariam parte mais, dos meus planos, nós estávamos prestes a viajar, o presidente foi comunicado, disso, o presidente foi para o aeroporto, para conversar comigo, o cara foi para o aeroporto, ele foi para o aeroporto, não, fica tranquilo, a gente resolve depois, pensa no jogo, foca no jogo, mas os caras não foram, não, mas o presidente, eu estou muito tranquilo, eu estou focado no jogo, estou falando para você, que eu não trabalho mais, com esses jogadores, eles chegaram para o treinamento, de uma forma que, não conseguiriam executar, bem o trabalho, a noite foi longa, acho que passaram um pouquinho, do ponto da noite, mas era o que era, era o final de semana, não, não me recordo, se era o final de semana, nem lembro desses detalhes, esses detalhes eu não lembro não, mas os caras chegaram e, mas era um medalhão, era, romperam para mim, uma relação de confiança, relação de confiança, entre duas pessoas, ela foi rompida, e como é que eu coloco, toda a minha vida profissional, toda a minha expectativa, de resultados desportivos, num cara que eu não confio, eu não consigo conviver com isso, eu não consigo, eu falei, não vai jogar, comigo não joga mais, não, mas a gente resolve no final, fique tranquilo, vai para o jogo, não, tudo bem, eu vou para o jogo, mas, na volta a gente conversa, mas esses caras não vão jogar comigo, na minha ida, a gente foi, com esse dia, a gente perdeu o jogo, fora contra o Brasil e Pelotas, e na volta foi comunicado, que eu estava fora, então, essa foi a forma que o, o presidente tentou, acho que, a melhor forma que ele visualizou, e resolver, é, o problema dele, né, então, por isso que eu falo assim, são diferentes, não é que eu, eu sinceramente, eu sinto muito orgulho, do trabalho feito no CRB, e sinto uma tristeza, pela forma que eu saí, do clube, depois de mim, chegou um outro colega, que oscilou tanto quanto, e infelizmente, terminou o ano, brigando para não cair de novo, era uma coisa que a gente já tinha passado, superado, mas, voltou a brigar para não cair, e finalizou o ano, brigando para não cair, salvando nas últimas rodadas, então, por isso que eu não, quem eram esses elementos, você pode falar? não, não precisa, não precisa disso, não precisa, e eu sou muito bem resolvido, com um deles, que eu já tive oportunidade, de ter contato com ele, e o cara já me agradeceu, pela forma, que eu tratei a condição, mas não precisa, a condição do presidente, foi um absurdo, esses três jogadores, dois deles ainda jogam, então, não precisa falar, se ele conduz dessa forma, ele dá o direito, para o cara fazer aquilo de novo, as coisas ficaram permissivas também, mas enfim, é por isso que eu te falo, não está no mesmo pacote, o Vila Nova, o Vila Nova é um sentimento, frustrante, e foi até mais recente, isso, porque é o seguinte, Rodrigo, eu fui muito bem recebido, por todo mundo, o presidente é um cara fantástico, o executivo de futebol, o Frontini, Idem, os jogadores, me abraçaram de uma forma, se compraram a minha ideia, os treinamentos eram muito bons, não existia indisciplina, não existia atraso de salário, não existia nada, nenhum fator externo, que influenciasse diretamente, nos resultados, nós entrávamos em campo, nós jogávamos bem, nós fizemos bons jogos, nós comandávamos os jogos, nós éramos protagonistas, teve um jogo, um jogo contra a Chapecoense, inclusive, que nós finalizamos 25 vezes, acho que 18 no gol, alguma coisa disso, inclusive o Wagner, goleiro do Náutico, nesse jogo, ele fez muitas defesas difíceis, impossíveis, ele estava na Chapeco, o jogo terminou 0x0, e isso foi se repetindo, jogava bem, empatava, oscilava um pouquinho, perdia de 1x0, aí empatava esse, teve uma época, que nós éramos, dentro da zona do rebaixamento, o Vila, era um dos times de melhor defesa, no campeonato, o problema é que a gente não conseguia fazer gol, não conseguia fazer com que os nossos jogadores, colocassem a bola dentro da casinha, eu preciso colocar, existe a condição específica dos atletas, mas existe a minha, e aquela coisa de tentar fazer reformações, foi o primeiro ano das janelas de transferência, nós não podíamos contratar ninguém, nós temos que procurar soluções, na lei, e infelizmente, as sequências negativas de resultado, eu entendi que, chegou um momento que o presidente falou, cara, desculpa, eu estou vendo que está tudo certo aqui, eu estou vendo o teu trabalho, o teu trabalho é bom para caramba, você faz tudo o que tem para fazer, a gente conversa, discute, mas eu preciso fazer alguma modificação, eu preciso citar o Roberto de razão, você pode ficar tranquilo, eu estou com você, eu também estou sentido pela minha saída, e essa é uma frustração profissional, entenda essa é a diferença, eu não consegui traduzir em resultados, o bom ambiente interno que nós tínhamos, não tinha panela, não tinha grupo ruim, os jogadores ponta-fim para caramba, muitos jogadores experientes, que compraram briga, que os torcedores, a torcida organizada chegou lá, os caras feitaram a torcida organizada, eu falei, ou seja, os caras não fugiam do pau, era uma unidade lá dentro, mas os resultados não aconteceram, logo depois da minha saída, o Alan, ele chegou e tocou muito bem, do meio para o final, fizeram também uma reformação boa, vários jogadores que a gente visualizou de prospecção, chegaram depois, tiveram 8 a 12 contratações ali, que mudaram o cenário, e o time tocou, no momento que o Vila não caía mais, eu liguei para o Frontin, liguei para o Presidentes, parabéns, vocês são merecedores, foi fantástico, vocês fizeram a condução, a gestão de crise que esses caras tiveram, foi muito boa, e infelizmente eu não consegui contribuir, acontece, não deu certo, essa é uma frustração profissional, a do CRB não, a do CRB, tranquilo, 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 porque sou sabedor do que as coisas, como as coisas aconteceram lá. Realmente são duas situações bem difíceis, bem diferentes, na verdade, porque a do CRB não existe. E eu sofri muito mais com a do Vila, naturalmente, por não ter conseguido dar o retorno aos caras que apostaram em mim. Mas vê, tu treina o time, o time joga, não faz o gol, e quem tem que sair é o pé. Mas é normal. Isso todo treinador está acostumado? Acostumado não. Não. Não, acostumado não adianta, porque assim, existem, essa é uma saída que que foi assimilada, e eu falei, você tem razão, você está certo. Talvez o problema, talvez o problema seja o comando, talvez uma outra ideia, uma outra cabeça muda. Mas infelizmente, no Brasil, se faz trocas injustificáveis apenas para transferir responsabilidades. Essas trocas eu não me acostumo. Ah, está mal, perdeu, esse discurso, perdeu o vestiário, ah, está cansado, ah, está ultrapassado, ah, é novo demais, mas já ouviu novo demais, ultrapassado ainda não. Eu espero não ouvir por muito tempo, mas ah, é muito novo. Essas desculpas, essas aí, eu não me acostumo, assim, essas são impactantes. E eu sei que muitos colegas passaram, eu também passei por, muitos dessas, por trocas injustificáveis dentro do contexto do trabalho. e é aquela, geralmente o que acontece, são aquelas trocas que arrefecem um problema. Não são as trocas que apagam incêndio, elas apenas, são as trocas que transferem responsabilidades. Muda-se o foco para o cara que sai, traz um, uma vida nova para quem entra, zera o negócio e começa um pouquinho melhor e no final o resultado geralmente são os mesmos, geralmente são os mesmos. Você falou do mais jovem, você foi o, ainda é, né? O técnico mais jovem. Acho que sim, treinador mais jovem é conquistar um título estadual. 24 anos, Ubra de Rondônia, exatamente. Ubra de Giparaná, interior de Rondônia. Rodei, velho. Eu fui longe. Foi longe, né? E depois você saiu rodando também, né? Continuei, exato. 24 anos, cara. Como é que é treinar um time profissional com 24 anos, os caras têm praticamente a tua idade. Desafiador. Nessa oportunidade, eu era mais jovem do que a média de idade do grupo. E todos os dias eu fui testado. Não tenho dúvida. Mas foi um aprendizado absurdo. Testado? Testado. Pelos jogadores? Sempre. Sério? Te olha no olho, na cabeça, os pés, as palavras, quais são, os objetivos de trabalho. Porque assim, é natural, é normal do ser humano. você vai ser comandado por alguém. Quem é o cara que vai te comandar? Quem é o cara que vai fazer você realizar alguma tarefa? O ser humano, ele foi feito para fazer de duas formas. Ou porque gosta ou porque precisa. O cara só faz as coisas porque gosta ou porque precisa. Então, você precisa persuadir em qualquer esfera, seja no futebol ou qualquer outra. Pessoadir as pessoas que são comandadas através dessa, eu penso dessa forma, através das duas situações. Mostrar o que é importante para ele para chegar em algum objetivo, chegar a algum lugar. Então, eu já fiz internamente mentalização de fala naquele início. Eu fui conversar com um atleta, um atacante, com o César, eu ensaiei antes de conversar com ele. Eu tinha 24 anos, o cara tinha 32, o cara jogou na Coreia. Você ia para frente do espelho e ficava lá? Eu precisava falar para ele que ele estava entrando no tempo errado do cruzamento. E como falar isso para um cara que já jogou na Coreia, que já era milionário, estava jogando lá? Eu fui para o lado do cara que gosta. Porque ele era um cara que estava ali porque gostava. Ele sentia muito prazer. Então, eu peguei muito por esse lado do você faz as coisas com tanto prazer, com tanta paixão. Vamos fazer um pouquinho mais. Você gosta? Seu corpo dá? Você gosta? Vou fazer algumas brincadeiras aqui. Vou fazer uns treinamentos mais diferentes. Então, deixando um trabalho mais aprazível para ele e aos poucos incorporando nele. você está antecipando a tua passada. Retarda um pouquinho mais porque você é forte, você é rápido. E você retardando um pouquinho mais talvez você chegue na frente dos zagueiros e seja diferente. Ou seja, são algumas coisas que eu aprendi muito cedo a conviver com o trato com o atleta. Aprendi a primeira instala e eu já falei qual foi. Da verdade. Então, chegar e ser objetivo mas com umas estratégias diferentes. Então, esse foi um aprendizado muito grande. Ele convivi demais com a ideia do jovem, do novo, do inexperiente, do cara que não tem experiência, do cara que não é competente porque é jovem, enfim, convivi demais. Eu já tenho 41 anos, eu sou jovem demais ainda para a função que eu exerço. Mas eu já tenho 17 anos de carreira. Então, eu estou ouvindo isso com 17 anos, eu já sei o que isso, onde isso vai parar. Então, isso não acontece mais, né? Essa questão do... Menos. Acontece ainda? Eu acho que não, tem razão. Eu acho que não. Não acontece. Acho que não. É porque você já é um cara que hoje é um cara rodado, um cara que já foi campeão, um cara que já treinou grandes clubes no futebol brasileiro, está treinando um grande clube também. Isso, eu acho que hoje não mais. Hoje são outros. São outros predicados que arranjam, outros adjetivos. Outros adjetivos. Os adjetivos, é. Gente, vamos chegando ao final aqui desse papo massa com o Dado Cavalcante. Quero dizer para você aí que está acompanhando que se inscreva aqui no canal, no Cast FC. Se inscreva também no canal de corte que está aí. Ative o sininho para receber as notificações. A gente está sempre trazendo aqui conteúdos bacanas, feitos, especialmente para vocês que estão aí acompanhando. e tudo aqui é feito com muito carinho para que vocês possam aí ter esse entretenimento, ter esse momento de acompanhar uma entrevista, de conhecer a história do cara feito o Dado que, como ele mesmo disse, é jovem, mas que já tem uma história gigante, uma história de quem já rodou muito, já conquistou títulos, já é reconhecido pelo trabalho que ele desempenha. Só tenho que te desejar boa sorte, amigo. Nesse ano de 2023... Vou precisar. E que, pô, você tenha um bom ano, um bom campeonato pernambucano, uma boa Copa do Nordeste, uma boa Copa do Brasil e uma boa Série C. Maravilha. Quatro, né? Quatro competições. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Obrigado pela... Pô, muito bacana aqui o seu espaço, o canal, participar mais uma vez de um programa com você. É... trocar ideias, né? Um papo divertido. Fiquei muito à vontade aqui pra falar bem solto mesmo. Muito bacana mesmo o nosso papo. Espero que o pessoal que esteja em casa também tenha curtido tanto quanto eu esse momento aqui de tranquilidade, né? Os jogos não começaram ainda. Então, tô bem tranquilo aqui. Mas obrigado também pelo convite de ser o privilegiado o primeiro participante do ano, de 2023. Então, obrigado pela moral. Pô, você tá em casa aqui, velho. Você sabe que, pô, a gente tem... Apesar da gente não tá tão próximo porque a gente vive muito distante, você viaja e tal, mas sabe que tem um carinho todo especial por você. Não esqueço nunca daquele negócio, pô. E é negócio realmente de quem se preocupa com o outro. Isso é... Maravilha. É fundamental na vida, né? Isso é importante demais. Maravilha, velho. Valeu. Valeu, Dado. Boa sorte. Obrigado. Meu povo, muito obrigado aí a você que acompanhou, você que assistiu aqui até agora esse papo com o Dado Cavalcante. Te convido a acompanhar os outros vídeos, as outras entrevistas também que estão aqui no canal. Se inscreve aqui no canal de cortes. Divulga, né, acima de tudo pra que muita gente tenha acesso a esse conteúdo no WhatsApp, nas tuas redes sociais. Fica à vontade, tá bom? Então, como eu disse, vou repetir, isso aqui tudo é feito especialmente pra você que tá aí nos acompanhando. Beleza, meu povo? Até a próxima, então. Simbora! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer triplando. Tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dá aula de levantar. Deu oi. A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pra trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da Tropa. A Bet da Paula. Da Lully. Do Lucas. A Bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros. Nauro. Do boxe. A ver. Ya. O que é o que é o que é?